Ele é natural de Itacoaritinga, jogou no Operário e em 80 foi para o Berlândia Esporte Clube. Celso Machado proseia hoje com Dante Bassi Neto. Olá, o nosso prosa mansa de hoje é com um cracaço, um cracaço dentro e fora do campo, o meu amigo Dante. Dante, você é paulista? Sou, sou da cidadezinha, do interior Itacoaritinga, onde eu comecei a minha carreira há muito tempo atrás, em 1967. Você tinha quantos anos nessa época? Tinha 18 anos, jogava como centroavante. Aí em 68 eu fui para o Guarani de Campinas, fiquei de fevereiro de 68 a janeiro de 73 no Guarani. E um dos técnicos que me marcaram muito foi o Sr. Armando Renganeski. Aqui no Guarani, eu como centroavante com 18 anos, eu era o quinto centroavante. Tinha quatro na minha frente e eu era o último. Aí ele vendo o meu estilo de jogar, ele falou comigo, Dante, você tem todo o estilo de jogador de meio de campo, você parece o Ademir da Guia jogando. Eu falei, se eu acho, não, vamos fazer isso. E em 68 o Palmeiras estava caindo, ele tinha quatro jogos e ele não podia empatar. E nesse jogo foi a única partida que eu joguei nesse ano. Então tem a foto, tudo em casa. Foi de meia esquerda, jogou... Era uma turma muito boa. Empatou com o Palmeiras e o Palmeiras não podia, só que colocaram um jogador irregular para perder os pontos. Isso aí começou em 1968. Então desde essa época tem rolo, né? Tem. Aí falava que era o homem da mala preta. Pois, dessa época, eu fui para Campo Grande. Joguei cinco anos lá. Eu fui para o comercial de Campo Grande em 75. O estado do Mato Grosso não era dividido ainda. A gente ia para Cuiabá jogar contra... Misto, Dom Bosco, Paralela de Fazer Grande. Fazia os três jogos e voltava. Então, com o comercial, eu fui campeão em 75. Aí, em 76, eu passei para o Paralela. Aí, fui campeão em 76 também. Em 77, aí houve a divisão do estado. Em 77. Aí nós paramos de jogar lá. Aí ficou mais na parte do sul. Então, eu fui pentacampeão. Todos os anos que eu fiquei lá, eu fui campeão. Então, é uma cidade que marcou muito. Tenho muitos amigos. Foi excelente essa passagem lá pela... Aí, em 79, eu vim. Para o Berlândia. Para o Berlândia. Nessa época, montaram uma equipe sensacional. Era Fernando, o zagueiro que foi do Vasco. Moraes, Dirceu Lopes, Mairão César. O Dante, depois você foi para o 15. Isso. Aí, eu fiquei dois anos parado. Aí, fui trabalhar com escolinha. No praia, com menino. Cheguei a ter 400 garotos trabalhando em duas faixas etárias. De 7 a 9 e de 11 a 14. Foi para o Cabu. Depois de dois anos parado, eu fazia só aqueles rachas lá do esfriar sol. Aí, o Renato Alves Pereira e o Fernando me convidaram. Se eu não queria, eles iam montar uma equipe aqui na cidade. Eu falei, ué, eu estou à disposição. Eu tinha o contrato comigo. Não precisava pagar nada. Na época do Berlândia, eles me deram o passe. Eles não queriam mais contar comigo. E foi assim, aí, participamos do campeonato da segunda divisão. Subimos. Aí, eu já estava no final da carreira. Eu estava parecendo muita contusão. Eu falei, eu joguei, acho que dois anos. Em 83, 84 e 85. Em 85, eu encerrei a carreira. O Dante, na sua opinião dos craques que você já jogou, de Uberlândia, do time do Uberlândia, qual que é o craque que você falaria, assim, que mais te chamou a atenção? Eu tive o prazer de jogar com o grande nome que era o de Seu Lopes, né? Mas, na época, depois surgiu o Batista, o Maurinho, o Mairon César, o Zecão, o goleiro, era o Feitosa. Então, era uma equipe muito boa. Tinha grandes jogadores. Tanto é que, nesse campeonato de 79, nós fomos até a final, perdemos de 4 a 1 do Atlético Mineiro. Mas, foi um jogo que nós demos sua dor no Atlético. Dante, e nesse período que você jogou aí, você viu já muita falcatrua de juiz? Tinha muita coisa. Teve juiz que não deixava a gente jogar. E nós já falamos, não adianta correr que o negócio já está tudo armado. Então, não tinha jeito. É coisa mais antiga, bem antes, em 69, 70, 71. Nessa época, eu joguei no Guarani. Na época, eu joguei muitas vezes contra o Santos na Vila, com o Pelé, Carlos Alberto, Toninho Guerreiro, Edu. Eu cheguei a ganhar lá dentro da Vila Belmiro, de 1 a 0 do Santos, gol do centroavante Cleito. Perdi de 5 a 1, no brinco de ouro, perdi de 4 a 1. Mas, era sempre muito gostoso jogar, porque ver o Pelé jogar, eu ficava em si, extasiado. Dante, e como está a sua vida hoje? Fora o problema no joelho, está ótimo, graças a Deus. Tenho dois filhos maravilhosos, né? Um, o Oriental e o Tabo, e minha filha, professora, aqui no Honório Guimarães, professora de inglês. Minha mulher, tudo bem, tudo ótimo também. E o joelho, você vai enfrentar uma prótese? É, o doutor Oscar disse que eu tenho que assumir, que eu tenho que fazer a cirurgia para poder parar de andar mancando, que é complicado, dói demais. Eu vou ver se até o final do ano, eu já falei com minha mulher e minha filha que eu vou submeter a essa cirurgia, sim. Tomara que dê certo. Tomara, sim, se Deus quiser. E que você volte, pelo menos, para jogar mais um pouquinho de racha com a gente. Foi um prazer, Celso. Nossa Senhora, jogar do lado do Dante, eu tive o privilégio, uma vez, de jogar uns 15 minutos. Foi uma aula, eu não sabia se eu jogava ou se eu ficava olhando. Até a próxima.